Salve galera, bom dia. Sabatão, sete e meia agora. Vamos pro Parque do Braz. Não sei se é um parque, enfim. Eu vou lá pro Braz, eu vou encontrar meu mano Gaudino. E vou encontrar também meu mano do dele blog, Chaque Brasileiro. Pra gente gravar uns vídeos, uns reviews, fazer uma coisa diferente. E esse aqui vai ser o primeiro blog do canal, tá ligado? Então, vocês me dizem aí se vocês gostarem desse tipo de conteúdo. Tô acompanhando aqui pra ver aqui, né? E agora vai. Então é basicamente isso mano, primeiro blog do canal. Sabadão, frio, mas gravar um dia inteiro de basquete. Vou tá aqui meu mano Wallace, a Daniel Frame, que tá dando o maior apoio na criação do estúdio. Vou ver se ainda eu coloco nesse blog como tá ficando o estúdio. E é isso meus queridos, tá bom? Então, até daqui a pouco. Salve, salve. Salve, primeiramente um bom dia, mais uma vez só pra quem chegou no horário. Agora vai ser rapaziada, mais um dia. Tamo ainda indo pro Braz, gravar com os manos do vídeo. Meu mano aí Vinícius Gaudino. Vamos comer um ano de Chaque Brasileiro. Vou deixar o link aí na descrição, tá ligado? Segue, dá um apoio aí. Vamos fortalecer o Basque Nacional. Tamo agora no Busão, naquele pique, né mano? Um basqueteiro favelado. Tô nosso. Fungão, é nóis. Fungão. Salve, bacias. Tamo caramba. Fala aí, pai. Tô chegando, né? Meu filho é prazo de sempre, mas tá assim que é. Contra agora o meu mano Chaque, tá ligado? E... Bom, é isso. Não sei mais o que falar não, mano. Já cancela. Já cancela. Não, aqui nós vamos fazer todo momento aqui, parça. Brincando na fila. Sabe? O basquete é isso mesmo. O basquete é glumeiro. O Indy agora tá felizinho, ó. Tô mais ou menos. Tava todo triste, né? A janela ali, todo tristão. E agora vai encontrar o Chaque. O Chaque é brasileiro. Vê se ele não quebra nada ali, né? Enquanto ele espera a nós ali. Metruzão, dá um dígito. Metruzão, sabe como é que tá? Quer jogar basquete, pai? Acho que joga. Mas se deslocomove longe, hein, mano. Ah, é. A fila até que tá de boa, hein, pai. Música Vocês já iam fazer merda ali as mãos. Eu tava te ligando já. Eu tava te beirado, em choque. Olha os caras ramelando. Os caras iam pegar. E aí iam pedir pros guardinhas. Moço, moço, perdi minha mão. Tem como secretar o Interplan pra me buscar? Zero inteligência hoje. Era só ficar lá, mano. A gente vai sentindo de abacuara, né? De abacuara. Não, tem que sacar a gente mesmo, mano. Aí eu vou ter que colocar um negócio ainda. Isso é mó doidão, você sai do nada, cara. Mas é a mim mesmo que isso aí, mano. É agora? Ah, meu. Fica aí. O que você tá, mano? Tô suave, mano. Aí, ó, cara, vai destruir outra tabela aí, ó. O monstro do... Mas, ó, eu já vou falar. Maluquei amador, tio. Não tá nem gravando. Que youtuber é esse que não tá gravando um encontro? Pega ele. Ele é esse? Tá, cara, eu já era. Fazer um takezinho do metrô. Qual a moto tá 10 pra 4? Ai, tá bem, mano. Tá bem. Tá bem. Mano, vou parar o 5 e vou tirar aqui. Tô bem, mano. Você tá lá filando, mano. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Salve, rapa. Tamo chegando aqui agora, mano. Na quadra. Vou falar uma coisa pra vocês. Tô impressionado, hein, mano. Quadrinha que monstra. Aquele pico gangster mesmo. Tipo americano. Dá um ligue, mano. Bagulho tipo americano mesmo. Quadrinha aqui, mano. No centro de São Paulo. E bem cuidada. Bem zeladinha. Abandonada, praticamente, né? Abandonada não, né? Poucos praticantes. Pelo tamanho da quadra que é. E a gente vai fazendo uns bagulho da hora aqui. E essa é a ideia que a gente tá tentando buscar pro canal, mano. Fazendo os vlogs. Tensei no parco. Tensei no lugares como esse. Saindo um pouquinho de onde todo mundo fala. Tipo, sei lá. Vila Lobos. Ibirapuera. Então a gente tá buscando trazer quadras e lugares como esse aqui, mano. E aí, como vocês podem perceber, mano. Mano. Isso é maldade mesmo. Gangsters demais. Então, fica com nós aí que daqui a pouco tem mais. Chama. Aí, seguinte... Aí, a profissão. Tá com a profissão. Dois pernas. Deixem. Tãozinho. Pelo amor... Tão bom. Tão bom. Vem. Coloca pela tela e vem. Fica aí, solhando pra cá. Tá sem opinião. Tá sem medo. Vai trazer no outro perto. Da que você quando ele está período de entrada, você vê o que está aberto. Engarra com as pernas do outro. Colado pro outro. Certo? Recebendo bola... Galera, vale ressaltar que isso é muito bom pra pivô, pra pivô, uma jogada dessa define o jogo, uma saída dessa define o jogo, então vai lá, também tem o Furtwork no canal do Vini, Basta de Vini, então vai lá acompanhar e é isso, então, junto, tchau, chama na blogueiragem, agora os manos já gravou ali, tá ligado? Agora é hora do que? Hora do Rasha, chama pro Rasha, e essas cabeças de Lebron James! Chamos, chamos cara! E aí? 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 Caramba, minhas pernas deu uma beijada de aí, mano. Mano, acabamos de terminar, a gente não bateu um rango, estamos aqui agora voltando pra casa, tá ligado? Os moleques já tá tristes, né? O cheiro bucho aí de salgado, cansado. A gente tava assim no início já, não falava, mas parece que é músico. Grava esse pomba aqui, o pomba tá chapando, bateu no meu pote. É legal, ainda bem que o Bini comeu, mano. O pichão tava aqui como? Chaco? Quase de divórcio dele. Eu sou mal humoradão mesmo. Primeiro que já começou que eu joguei mal. Quase não ganhei. Sempre. E aí? Ainda fica com fome? Aí tá ligado, né mano? A gente fica naquele pique. Os caras tá perdidos, os caras não sabem andar em São Paulo. É a primeira, é a primeira vez que eu trago os meninos pra andar aqui, ó. E os caras ficam perdidão, vai ter que pagar outra passagem, velho. É por ali que vira. Basquete é isso aí, rapaziada. Grava nós, grava nós. Fala baixo, hein. Basquete é isso, rapaziada. Aí a gente sai... Deixa o Tagulo melhor do que eu procuro. Não, mano. Basquete é isso aí, mano. A gente sai de longeão. Mas vale a pena essa resenha, tá com os moleques e tudo aí. E é isso. Vemos o maluco sendo bagunceiro. Vamos, gente. Caramelo. 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 Aproveitar o máximo pra ficar o dia inteiro. Não dá pra vir aqui jogar uma ou duas horinhas. Então a gente faz todo o esforço do mundo pra isso. Sem falar que a passagem é cara, o busão, a alimentação e tudo mais. Então isso é um pouco da realidade que às vezes não dá pra passar pra vocês no canal, no vídeo ou até mesmo nos Instagram, tá ligado? Então eu vou começar a fazer bastante vlog justamente nesse intuito, pra vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa realidade, conhecer aí os rolês que... Mano, tem muito rolê como esse aqui que a gente faz e não vai pro canal. Então se acostumem que a ideia da gente é isso. E se você tá gostando desse conteúdo, mano, se você tá curtindo isso aí, já deixa no like. Já deixa no like. Já deixa nos comentários, mano, pra gente continuar a incentiva, vai dando feedback do que você quer ver ou rolê. A ideia é a gente conhecer, mano, o máximo de quadra possível. Conhecer todos os picos. Aquela quadra do Braz, mano, vocês viram, a gente ficou o dia inteiro lá praticamente jogando sozinho. Uma quadrinha daquela, reformada, top. Mano, padrão, padrão FIBA, abandonada. Abandonada não, né? Desconhecida. Então a gente tá com essa ideia aí de querer mostrar essas quadras e mais lugares. Já aproveita, mano, se você aqui é da cidade de São Paulo, aqui perto do centro, conhecer alguma quadra, algum pico legal, dá um salvo, chama no direct, deixa aqui nos comentários pra gente agendar aí, tá ligado? Porque essa aí é mais ou menos a ideia que a gente tá indo. Então é isso, mano. O like já tá terminando de se arrumar aí, de se aquecer e a gente vai começar. Espero que gostem do nosso vlog, man. Salve! Como eu falei no começo do vídeo, mano, eu fiquei de mostrar pra vocês como tá ficando o nosso cenário. Hoje é quinta-feira e a gente terminou ontem, né, o cenário. Já queria agradecer demais, mano. Meu mano Wallace, meu mano Wesley, que vocês já conhecem, né? Agora vocês estão conhecendo aqui o Wallace agora no canal. Wesley já tá sempre aí com a gente. E eles deram apoio demais, mano. Eles vieram aqui em casa pra gente fazer o nosso estúdio. E assim, eu tinha uma ideia de fazer algo, colocar uns pôster na parede, começar a gravar pra fazer uma chamadinha legal pros vídeos, pra não ter que gravar lá na cozinha, enfim. Só que aí os caras, mano, os caras vieram, colocaram iluminação, deram todo um conceito, tá ligado? E muito disso, mano, é porque o Wallace, que ele é lá da New Frame, eu já vou pedir pra vocês, mano, seguirem a página da New Frame, porque os mano representa demais. Mano, clica lá e vocês vão ver e depois vocês me falam. Mas enfim, mas como eu falei pra vocês, eu fiquei aqui de mostrar como tá ficando o cenário e eu vou mostrar aqui pra vocês, só vou apagar aqui e deixar aqui a janela, pra vocês verem um pouquinho da iluminação. Ontem a gente terminou o cenário e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. Tá ligado? Pera aí. Opa! Mano, tá tudo bagunçado ainda, extremamente bagunçado. Olha o lezinha. chama. Essa aqui eu não vou acender aqui agora, que não foi sabido um bagulho. Eu vou acender sim. Eita, nós. Toma essa luz. Então, mano, esse aqui é o cenário, mano. Como eu falei pra vocês, a gente terminou ontem, na quarta-feira. Meu mano Wallace junto com a Ezra, eles vieram aqui e tão vindo aqui a semana inteira, né? Ajudando pra lá os pôster, criar iluminação, criar todo esse ambiente aqui pra gente começar gravar os vídeos e deixar com a nossa cara e eu quero agradecer demais, mano. Porque, é... Tô ficando emocionado já. E eu quero agradecer demais, mano, porque, assim, os caras representam muito, tá ligado? Foi uma amizade que começou nas quadras e hoje a gente tem alguns projetos juntos. Tem a New Frame, tem o Vasco de Vila, tem os vlogs, enfim, tem todas essas outras coisas aí. Eu posso falar pra vocês aí que são meus irmãos mesmo. E o Vasco a gente tem esse poder, tá ligado? Eu só queria encerrar aqui, né? Eu queria encerrar de uma forma legal, mostrar um pouquinho de como tá ficando o nosso estúdio. E eu queria só trocar uma ideia com vocês antes, mano, de encerrar o vídeo, pedir pra vocês se inscreverem no canal, pedir pra vocês compartilharem, deixem nos comentários o que você achou, dá sugestões pra gente, posso ir pra outras quadras e tal. Mas antes eu queria falar um bagulho rapidinho. Teve um mano que ele perguntou esse gesto pra mim, se doeu fazer minha tatuagem no peito, tá ligado? E eu falei pra ele, mano, foi uma das maiores dores que eu já senti, quase insuportável. Aí ele perguntou, mano, por que você não parou, tá ligado? E você continuou mesmo assim? E aí eu respondi pra ele que falei, mano, não é as dores e nem o desconforto que vai impedir a gente de conquistar nossos sonhos. E eu falei outra, já pensou se eu não termino minha tatuagem e fico aquela marca ali incompleta, vai ser sempre um lembrete que eu fracassei, sempre um lembrete que eu não tive força suficiente pra continuar. E eu ia sempre me frustrar quando me olhasse. E eu acho que isso reflete um pouquinho pra nossa vida, né, mano? Muitas vezes a gente sente, sei lá, um desconforto, sente uma dor ali e para. A gente pode trazer isso aí pro basquete, por causa das lesões, por causa das correrias. Muitas pessoas que seguem aqui o canal, muitas pessoas que gostam do nosso conteúdo, são adultos como eu, que trabalham, tem que ficar conciliando nesse tempo. e às vezes quer desistir porque tá muito corrido, porque tá muito cansado. E é como eu falei pra vocês, eu tô editando esse vídeo aqui desde sábado. E eu tenho pouquíssimo tempo, tenho uma ou duas horas por dia pra mexer nos vídeos e tal. E às vezes eu tenho que conciliar com um projeto, né, o Basco de Vila, dar os treinos aqui na quebrada. Teve essa semana que a gente ficou cuidando aqui do estúdio também, pra que eu ficasse pronto. Enfim, eu queria encerrar com essas palavras aí pra vocês. Não desistam, eu sei que é muito fácil falar. Suportem a dor, mano, o desconforto, porque no final vale a pena. Eu posso dizer pra vocês que hoje, o que vocês estão vendo aqui, foi uma amizade que eu trouxe das quadras, mas... pra que essa amizade continuasse, não só essa, né, eu tive que muitas vezes ir nas quadras mesmo, sentar com vontade, muitas vezes ir treinar, ir jogar, dar os treinos mesmo aqui na Vila, sentar com vontade, de cansado, muitas vezes com dores, muitas, muitas vezes com dores no joelho ou no pé. E mesmo assim eu continuei, mano, e hoje eu tô colhendo os frutos disso. Então eu gostaria de encerrar falando isso pra vocês, falar pra vocês não desistirem, continuem, porque o basquete, mano, ele tem esse poder de transformar vidas, transformou a minha. Enfim, eu queria terminar num clima meio alto astral, eu acho que eu não consegui, mas mesmo assim, não esqueça de se inscrever no canal, pra gente atingir a nossa meta de mil inscritos até o final do ano. Peço pra vocês, mano, compartilha com seus amigos, manda nos grupos de basquete, manda pra todo mundo. E se você tá assistindo o vídeo até aqui, mano, e não deixou o like, tá moscando, né, tio? Já deixa o like aí, hein? E é isso aí, mano. Queria encerrar de uma forma alto astral, eu acho que eu não consegui muito. Então, até a próxima. Falou!